Será que a profissão de gestor de tráfego vai acabar? Cuidado, tem vários profetas do apocalipse falando isso. Será que é verdade? Será que é mentira? Eu vou te trazer a verdade nesse vídeo. Eu sou o Luciano La Roça e o meu estatuto pode parecer suspeito, eu formo gestor de tráfego. Mas o que eu vou te trazer aqui é uma visão sincera do que eu vejo na profissão no futuro e eu quero já deixar um aviso que eu alerto sempre os meus alunos. O medo vende. Então, se você viu aí algum vídeo de pessoas falando que a profissão vai acabar ou que isso ou aquilo, se guardem neste ponto, que o medo vende. Então, por isso, obviamente, muitas pessoas no YouTube optam por esses títulos um pouco mais sensacionalistas. E o que eu vou trazer para você aqui é uma opinião sincera de quem trabalha há mais de 10 anos no mercado, de quem forma profissionais na área, de quem já trabalhou com várias empresas, de quem escreveu um livro sobre o assunto. E eu vou trazer uma visão sincera, não uma visão que vocês podem pensar, nossa, esse cara trabalha com curso e tem todo interesse em falar bem. Não, eu vou dizer coisas que eu vejo acontecendo e coisas que eu vejo que são muito difíceis de acontecer. E eu estive vendo alguns vídeos no YouTube para entender porque o pessoal pode alegar isso num vídeo. Então, algumas pessoas falam de inteligência artificial. A inteligência artificial, será que ela vai fazer tudo automatizado e o gestor de tráfego não será mais necessário? Ouvimos muitas vezes falar de várias profissões que vão desaparecer nos próximos anos por conta da tecnologia. Será que o gestor de tráfego é uma dessas profissões? Vou trazer a resposta nesse vídeo. E outra pergunta que acontece também muito, e eu vejo nesses vídeos é, vai se tornar tão fácil o cliente fazer os anúncios que o gestor de tráfego já não será alguém fundamental para atuar na profissão. Será mesmo que isso vai acontecer? Bom, a parte boa de você estar há 10 anos, 10 anos parece muito pouco, mas no mundo da internet é bastante tempo. Afinal de contas, eu vi os blogs começarem a crescer, eu vi o Facebook começar a crescer, eu vi o Orkut desaparecer, eu vi o Twitter ser como a grande rede social do momento, eu vi o Google comprar o YouTube, eu vi o Facebook comprar o Instagram. Então, eu estou no mercado há algum tempo, e uma coisa positiva que surge quando você está no mercado há muito tempo é que você já viu muitas coisas acontecerem. Às vezes, a pessoa que entrou no mercado há 3, 4, 5 anos, essa pessoa acha que o mercado é desde que ela começou a estudar para frente. E não, tem muito tempo atrás. E um desses períodos atrás teve uma polêmica muito forte com o botão promover impulsionar. Talvez você tenha começado a fazer anúncios desde que o botão promover impulsionar existe. Para você, ele sempre existiu, mas ele não existiu sempre. O Facebook, como eu mostrei aqui em um vídeo meu sobre sincrosidade sobre Facebook Ads, eu mostrei que quando o Facebook começou, a única opção de anúncio era a lateral direita do computador e só dava para anunciar para ganhar fãs no Facebook. Quando começou? 2012, 2013, por aí. E aí, passado uns meses, surgiu o botão impulsionar, o botão promover, que, como não tinha anúncios no Instagram, naquela época era só no Facebook. Então, foi uma inovação. Por quê? Porque antes você precisava ir lá na conta de anúncios. Eu não falo nem do Power Editor, que talvez, eu não sei se alguém aqui ouviu falar de Power Editor, essa pessoa já está há muitos anos no mercado. Antes tinha o Power Editor e era extremamente complexo você fazer um anúncio. E aí, suja o botão promover, o botão impulsionar, que era extremamente simples. O cliente ia lá, clicava no botão azul, dava dois passos e o anúncio estava no ar. E naquele momento, vários profetas do Apocalipse fizeram conteúdo falando a morte dos profissionais de anúncios. O cliente, a partir de agora, vai fazer tudo sozinho, já não vai ser mais preciso agências, já não vai mais preciso ser gestor de tráfego, esse mercado vai acabar por conta do botão impulsionar, matou o gestor de tráfego no Facebook e no Instagram. A verdade é que isso não aconteceu. Se você hoje trabalha com anúncios, você sabe muito bem que o botão promover impulsionar, ele melhorou muito ao longo dos anos. Ele hoje, em algumas situações, é até recomendável ser usado, quando começou era horrível, era horrível. Só que nós sabemos que ele, nesse momento, ele tem a sua importância, mas que ele não substitui o gestor de tráfego. Só que naquele momento havia aquele alarme, aquele alarme muito grande. Eu lembro também, em outro momento, que existia um grande alarme, que foi quando o Facebook lançou o Facebook Blueprint. O que é o Facebook Blueprint? É um treinamento do próprio Facebook, na qual você pode ficar com certificado no final desse treinamento, etc. Eu nunca fiz esse treinamento. Inclusive, tem que fazer algum dia. Não sei se você já fez. Se você já fez, comenta aqui para mim o que é que você acha. E eu lembro daquele momento, quando surgiu um monte de galera, principalmente a galera mais hater, rest in peace, vendedores de cursos de Facebook Ads. Naquela altura, acho que foi em 2016, 2017, já tinha curso de Facebook Ads. Rest in peace, vendedores de cursos de Facebook Ads. Agora o Facebook matou os vendedores de cursos de Facebook Ads. A verdade é que nunca se vendeu tanto treinamento de cursos de Facebook Ads nos últimos anos para cá. Então, o pessoal adora uma exagerada nos termos. Então, esse é uma constante do ser humano. O ser humano adora exagerar um problema porque isso traz atenção. Isso é medo. Isso gera medo. E medo gera clique. Se você está querendo ser gestor de tráfico, se você é gestor de tráfico, aparece um título para você dizendo que a profissão vai morrer. Mesmo que você não acredite, você vai clicar para ver. E com isso, o YouTube entende que aquele conteúdo é interessante e com isso, recomenda aquele conteúdo para mais pessoas. Então, alarmismo vende. Medo vende. Qual a minha visão para o futuro da profissão? Então, vamos lá. Luciano, a inteligência artificial vai facilitar o processo? O gestor será cada vez menos necessário? Sem dúvida alguma, a inteligência artificial facilita cada vez mais o processo. Por quê? Porque ela entende o comportamento do usuário, ela entende o que está funcionando e com isso cada vez mais ela vai trazer recomendações daquilo que ela acredita que é o melhor para o usuário. E nós vemos isso. O Facebook tem uma inteligência artificial monstruosa na parte dos anúncios. O YouTube evoluiu muito ao longo dos últimos anos. Então, sim, a inteligência vai cada vez mais facilitar o trabalho do gestor. Ele não vai ter que pensar tanto. Às vezes eu vejo o pessoal muito preocupado com segmentação. Ah, e qual a segmentação certa para eu pegar, sei lá, a galera rica? Tem um vídeo no meu canal, inclusive, se você está pesquisando como anunciar para pessoas ricas, tem um vídeo no meu canal sobre isso. Então, o pessoal fica muito preocupado com isso. Como é que eu vou encontrar aquela segmentação certíssima? Mas, na real, o que faz a maior diferença no seu anúncio é a copy, é o texto, é a imagem. Não é a segmentação em si. E eu já mostrei para os meus alunos o quanto, às vezes, uma segmentação aberta funciona muito melhor que uma segmentação com interesse. Então, esse é o primeiro ponto. A inteligência artificial vai facilitar? Vai. Vai deixar muito mais simples o processo? Vai. Então, isso é um ponto a menos para o gestor, porque se obrigasse alguma inteligência dele, o cliente não seria capaz de aplicar isso e o gestor teria essa inteligência como sua posse. Então, a inteligência artificial, sim, vai tirar um pouco desse trabalho do gestor. Porém, a estratégia, a inteligência artificial vai ter sempre muita dificuldade em entender. Porque como é que ela vai desenhar a melhor estratégia do restaurante que vende sushi em Vila Nova do Conde e que é um restaurante novo? Ah, mas a inteligência artificial pega os dados de vários restaurantes de sushi, mas como é que ela sabe com aquele cliente, com aquele dono de restaurante que tem aquele preço, que acabou de abrir, que está naquela rua? Então, são várias especificidades que a inteligência artificial vai ter muita dificuldade em entender. Mas muita mesmo. Então, papel do gestor, obviamente. Então, isso, Luciano, você já quer dizer uma coisa para mim, que o cara que só sabe onde clicar que ele vai ter cada vez mais concorrência? Óbvio. Porque trabalho repetitivo e onde clicar é um trabalho que não agrega valor. Agora, quando você começa a entender da estratégia, você agregou valor no seu cliente. Então, sim, você vai ser um profissional mais procurado se você começar a entender de estratégia. Por isso que não basta você ver meia dúzia de vídeos aqui no YouTube, saber onde clicar na hora de subir seu anúncio, você já diz que já sou de tráfego. Você precisa entender da estratégia como um todo. Ah, mas sendo mais fácil, o cliente, ele mesmo vai fazer. Esquece essa ideia. Por mais automático que seja, vai sempre exigir trabalho. E o cliente vai sempre querer se focar naquilo que é mais importante para ele. Então, vamos dar aqui um exemplo. Pô, hoje, sei lá, a gente tem o e-marketing, a gente tem a parte contábil da empresa e tem ferramentas que automatizam muito do processo do e-marketing. Tem ferramentas que automatizam muito o processo contábil da empresa. Isso quer dizer que a empresa não tem um contador? Não, ela tem. Isso quer dizer que a empresa não tem uma pessoa que vai fazer os esparos no e-marketing, preparar a cópia? Tem. Então, por mais automático que muitas coisas estejam, hoje em dia, obviamente, sei lá, antes para fazer o trabalho de contábil, talvez fosse necessário duas pessoas, agora com a tecnologia é necessário uma? Talvez. Mas também essa uma consegue atender muito mais clientes porque a tecnologia ajuda ela. Então, a tecnologia, por mais automática que ela seja, ela continua sendo necessária no trabalho de qualquer negócio. A tecnologia não, o profissional. A tecnologia vai ajudar, mas o profissional não vai ser indispensável, não. Outra coisa, analisar as métricas requer tempo. Ah, nossa, hoje tem uma ferramenta lá que mostra aquele relatório para o cliente. Beleza, mas ela só vai mostrar que vai chegar a conclusões são você em conjunto com o seu cliente. Então, você, a automatização, por exemplo, na parte das métricas, serve para facilitar a apresentação e quem sabe até dar alguns conselhos de, olha, coloca mais verbo aqui, coloca aqui. Mas quem vai ter que pensar nas opções e nas consequências é o cliente e o gestor. Não é a inteligência artificial. Se você vai dizer, ah, não, o cliente vai dizer, olha, o meu negócio faliu porque a inteligência artificial decidiu mal as minhas campanhas. Não, ele vai querer ter isso nas rédeas dele. Então, por mais métricas que possam ter, o cliente vai querer tomar as decisões ele mesmo. Outra coisa, existem várias abordagens para você vender o mesmo produto. Então, o que é que acontece hoje? Pô, o cliente, ele pode tentar vender, sei lá, esse livro, de um jeito, de outro, com uma promoção, só o livro, com frete grátis. Então, existem várias opções de venda para o mesmo produto. E o gestor faz parte dessa inteligência junto com o cliente. Olha, no Facebook funciona melhor essa estratégia, no YouTube funciona melhor aquela. Então, as várias abordagens continuam sendo importantes. E outra coisa, eu às vezes vejo uns vídeos que o pessoal parece que vive no mundo de Nárnia ou no mundo perfeito de Bob, que tudo acontece, as pessoas clicam e tal, tudo automático. Gente, não funciona assim. Existem várias pessoas que não têm nem acesso à internet. Então, existem muitas pessoas que só compram falando com o ser humano por telefone, falando com o ser humano por WhatsApp, falando com o ser humano por Messenger. Aí, botes vão... Gente, bot vai tirar o trabalho mais superficial. Mas vai tentar comprar um carro via bot? Vai tentar comprar um curso de dois mil reais via bot? É extremamente difícil. Tem que haver uma intervenção humana ali. E último ponto, gente, publicidade. Ah, publicidade vai acabar. Gente, publicidade surgiu em 1650. Muita arrogância de uma pessoa que trabalha na área há quatro, cinco anos já ter a certeza de que a publicidade vai acabar. Um curioso, a pessoa nunca trabalhou com publicidade. Ela olha, faz uma análise ali, vê uns vídeos e diz, olha, eu não vou ser gestor de tráfego porque a publicidade vai acabar. gente, tem mais de 300 anos isso aqui e você que viu meia dúzia de horas de vídeo no YouTube, você se acha em condições de opinar que o mercado vai acabar. Então, um pouco mais de humildade nessa análise, a publicidade não vai acabar, ela vai continuar existindo, ela vai continuar sendo fundamental. Se não for pelo Facebook, pelo Google, será por outra plataforma. Mas a verdade é que a internet, a fonte de sustentação dela é a publicidade. Sem publicidade não há internet, não existem plataformas. Então, eu espero ter esclarecido alguns pontos para você sobre se a profissão de gestão de tráfego vai acabar. Então, resumindo, resumlaço aqui da ópera, se você apenas sabe apertar no botão e ir para cá e ir para lá, bom, a inteligência aos poucos vai substituindo seu papel. Mas não é só na área de gestão de tráfego, é em qualquer área. É em qualquer área. Se você só sabe fazer o básico, bom, a tendência é que a tecnologia substitua o básico e vá mantendo quem é melhor. Então, em qualquer área, não só na gestão de tráfego. não só na gestão. Não só na gestão de tráfego. Não só na gestão de tráfego. não só na gestão de tráfego, não só na gestão de tráfego. Não só na gestão de tráfego.